Vambora gente do meu Brasil Por incrível que pareça, olha aqui gente em São José do Rio Preto A gente visitando aqui ó, Sapataria Santa Luzia Quem que a gente encontra? Henrique Matos Que satisfação, que prazer estar aqui Lançamento, relançamento, não, lançamento do nome Henrique Matos É o lançamento do nome Henrique Matos E da música em homenagem a todas as mulheres brasileiras Que merecem um carinho e respeito muito grande Falo sobre um relacionamento nessa música Que vocês mulheres devem conferir ó Corre esses homens que não deixam você sair de casa, fazer festa Mulher tem direito também Então a música chama Mulher Também Tem Direito Que dentro de 20 dias vai estar em todos os rádios aí Com certeza Nós sabemos que pode ser sucesso imediato né Pela constância aí, 12 anos de trabalho 12 anos de trabalho É um prazer imenso A revista internacional Brasilian Rodel Freire Está aqui fazendo essa cobertura E tem contrato pra falar do teu trabalho né rapaz Também quero parabenizar vocês pelo trabalho da revista aí Estou acessando o site, sucesso lá fora também É muito importante isso E o preto merece o trabalho de vocês O profissionalismo de vocês Eu vejo bem, a gente agradece a atenção Mas vamos falar de você Fora isso, você está trabalhando com algum compositor especial? Quem está sendo empresário? Como é que pode contatar você hoje rapaz? Olha, eu estou trabalhando com um empresário O meu é o Maurício Consentino Que é pelo telefone 8149-4341 E é arte brisa né Quem também quiser climatizar o ambiente que está muito quente Calor demais aí É uma área ecológica assim Que é totalmente aprovada né Ecologia São essas máquinas Só fala nesse telefone também Já que estou falando com o patrocinador Eu aproveito para gastar um pouco o meu Eu vou agradecer ao Fabiano aí Churrascaria Gramadão Vamos agradecer ao pessoal que recepcionou a gente lá Na cidade de Issei Na grande festa que teve lá sábado da noite É o presidente, o Canaveroli Canavaroli né Como é que é o nome do homem? Canevaroli Canevaroli, muito obrigado a técnica aí Um nome diferente para a gente Mas o cara vem lá do Mato Grosso Vem com tudo ajudando Vem instaurar a festa do peão da cidade de Issei Esse ano que vem com tudo por aí Olha, eu gostaria que você visitasse Eles lá em Rapaz Com certeza Vamos lá sim Você por lá também Com certeza Com carinho Então o serviço de toda essa mídia aí Do Mundo Caldo Da música sertaneja aí Do grande pessoal Dos grandes empresários Amigo nosso aí O nosso muito obrigado Agora será que você dá uma palhinha? Com certeza Como é que seria uma música tua hoje, rapaz? Mulher tem que ser tratada Com carinho e com respeito Se o homem pode farrear Beber e churrasquear Mulher também tem direito Eu sou um homem de fibra E dou minha opinião Uma mulher bem amada Com carinho e respeitada Não procuro outra paixão Meus parabéns, rapaz Obrigado A área internacional vai aí, ó É mais um artista da cidade De São José do Rio Preto Pra todo o prazer e o mundo Obrigado É onde eu encontrei Jesus É onde eu encontrei Jesus É onde eu encontrei meu primeiro carro Eu toro e o mundo